Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui novamente, agora trazendo algumas questões resolvidas do Enem 2021, da parte de Física, Matemática. E nesse vídeo a gente vai tratar a questão 111, que aborda a questão ali de transferência de calor. Então vamos lá. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para as altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Pessoal, então o que nós temos acontecendo aqui? O sol, que nós temos representado aqui nessa nossa imagem, ele irradia calor. Ele faz então uma troca de calor por radiação. Esse calor, vou colocar aqui o mecanismo, irradiação, ele é absorvido pela ilha de calor, aumentando então a sua temperatura. Posteriormente, essa brisa, esse ar que nós encontramos aqui, ele é aquecido, ele recebe o calor dessa ilha. Então ele vai receber, gerando uma corrente vertical, elevando então a brisa que ela está vindo nesse fluxo. A brisa marítima está vindo aqui, ela encontra essa corrente de ar subindo, essa corrente de ar quente subindo, devido ao calor recebido pela ilha, e vai levar essa brilha para as altas altitudes, então um local com menor quantidade de calor e vai ocorrer então, no caso, a condensação e a formação, então, de chuvas. Então o primeiro mecanismo que nós temos aqui é irradiação, irradiação solar ou radiação térmica que leva calor até a ilha. E o segundo, essa brisa, esse ar, ele tira esse calor, ele absorve esse calor da ilha, através ali do mecanismo de convecção. Então, nós temos esses dois mecanismos aqui atuando de forma principal. Claro, ocorre condução de calor? Ocorre, mas bem pequena, em menor proporção, comparado a esses dois mecanismos. Então vamos verificar o que ele está querendo saber. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o sol e a ilha, muito bem, então, entre o sol e a ilha de calor, nós temos, então, a irradiação ou radiação térmica. Irradiação. E entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então, nós temos aqui o processo de convecção. Convecção. Correto? Então, esses mecanismos são, respectivamente, nós temos cinco alternativas. A primeira, irradiação e convecção. Irradiação e irradiação. Condução e irradiação. Convecção e irradiação. Convecção e convecção. Bom, na ordem, respectivamente, ou seja, na ordem de que se encontro no texto aqui em cima, nós temos irradiação e convecção. Então, a alternativa correta é a letra A. Perfeito? Espero ter ajudado com a resolução dessa questão, favorecendo os seus estudos para o Enem futuro ou esclarecendo as dúvidas desse Enem que foi realizado agora em novembro. Tá? Grande abraço. Fui!